Bom dia a todos, apresentar para vocês um reforço do Figueirense para a temporada de 2023, goleiro Thiago, atleta que fez a base do Internacional do Porto Alegre, passou pelo Tubarão aqui em Santa Catarina, é atleta do Fluminense do Rio de Janeiro, empréstimo junto ao Figueirense até o final dessa temporada de 2023. Bem-vindo Thiago, você tem um grande ano aqui no nosso Figueirense, defendendo essa camisa alvinegra. Thiago, Ronaldo Fontana, com o Sport, cara, tu já jogou aqui em Santa Catarina, tinha uma certa experiência no futebol catarinense, agora chegando num time diferente, tu vende-se por empréstimo, querendo também ter o teu espaço no cenário nacional, e tu chega num momento que o Wilson está machucado, que é o ídolo daqui, tem o Gasparotto que também chegou buscando essa titularidade por aqui, como é que está essa disputa e como é que tu vê também essa oportunidade de ter essa chance de estar atuando mais ainda na tua carreira? Primeiramente, bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Para mim é um prazer muito grande estar defendendo as coisas do Figueirense, é um clube com a grandeza que tem, o tamanho que tem, tanto no cenário nacional quanto em Santa Catarina. É uma experiência nova, é um clube novo, como tu disse, já tenho experiência aqui em Santa Catarina pelo Tubarão, mas é um cenário totalmente diferente, é um clube maior, uma torcida maior, uma estrutura maior, uma camisa mais pesada, e estou aproveitando ao máximo, tentando desfrutar de todos os momentos no treinamento, conhecendo agora também o Wilson, o Gabriel, são dois goleiros experientes e tenho muito a aprender com eles também. Vim para cá para mostrar o meu trabalho, para dar o meu melhor e brigar pela posição. Como a gente sabe, o goleiro sempre é um só que joga, mas é sempre uma disputa sadia, um ajudando o outro, e acredito que tem sido um grande aprendizado também, porque tanto eu quanto o Gabriel, que estamos disputando a posição agora, a gente se ajuda muito, temos companheirismo um do outro, então está sendo bem proveitoso para os dois. Gabriel, Thiago, tudo bem? Carlos, da NSC TV. Queria saber, Thiago, o que você acha que vai ser o diferente para você, o Gabriel, conseguir essa vaga, se ainda, tu acha que nessa última semana dá tempo para convencer o professor, como é que funciona isso? É, a gente faz o nosso melhor, né? A gente dá o nosso melhor dentro dos treinamentos, dentro do campo, para deixar aquela pulga atrás da orelha do treinador, né? Para que ele decida na hora de jogar, quem vai jogar, quem está apto a jogar, e se é uma decisão dele, não cabe a mim, nem a outro goleiro decidir. O que eu posso fazer é dar o meu melhor, me dedicar dentro do campo, tentar evoluir todos os dias para que ele opte pela melhor decisão para o elenco também, né? Não adianta a gente pensar só na gente, tem que pensar também no grupo, no melhor para o grupo. Então, o que ele decidiu, o melhor para o grupo, é o que a gente vai aceitar, o que a gente vai acatar e evoluir cada dia mais, se dedicar cada vez mais, para que, quando a oportunidade aparecer, a gente está preparado. É, agora tem o jogo treino, mais no jogo treino, né? Chegou até a atuar no anterior, e falta uma semana para a estreia, como é que está essa preparação toda? Então, até tendo em vista que a pré-temporada foi um pouco mais longa, talvez para a gente também tenha sido um pouco diferente dos anos demais. Sim, é, essa pré-temporada foi um pouco atípica, né? Por causa da Copa e tudo mais. Mas, a gente está levando esses dois jogos treinos, esses que a gente jogou e agora, como um jogo normal, né? Tanto no treino, como nos jogos, a gente tem que dar o nosso máximo, dar o nosso melhor, nos dedicar, porque, mesmo não valendo os três pontos, vale a vitória, né? Eu acredito que ninguém aqui do nosso grupo gosta de perder, ainda mais quando se defende as coisas do Figueirense, e tem que sempre pensar em ganhar, em fazer gols, e principalmente não tomar, né? Mas, vamos nos dedicar, dar o nosso melhor, para desempenhar o nosso melhor dentro de campo. O Cristóvão não está abrindo para a imprensa a parte mais tática do treino, porque eu queria ler de ti, que Figueira é esse que vai estrear? Qual é o perfil desse Figueirense? O que ele cobra mais de vocês? Olha, é... O que eu posso dizer é que é um Figueira com vontade, com raça, determinação, vontade do início ao fim do jogo, tem os companheiros de equipe que são com muita qualidade, os atacantes, os zagueiros, os meios, os volantes, os goleiros, temos muita qualidade, e a torcida, e todo mundo pode esperar, é um time com muita vontade, muita garra, e muita determinação durante o jogo. Sábio, para finalizar, quem deixasse um recado para o seu Figueirense? Falar na ação, Queria desejar para todos nós um bom campeonato, um bom ano, que nós vamos em busca do nosso objetivo, e falar para o torcedor que pode esperar muita vontade, muita garra, muita determinação da minha parte, da parte dos meus companheiros, para que esse ano seja um ano espetacular para a nossa equipe, para o torcedor, para toda a nação alvinegra, e vamos para cima, que esse ano vai ser um ano de muitas vitórias.